Que prazer te receber aqui, querido. Obrigada, canta pra gente. Luli Chiaro, no Revista da Cidade. Quando se ama, come noi. No, não sei mai più solo. Perché darti a lei é quello que vuoi. E che vivi, no, lo sai. No, no, paradiso in due. E solo per lei é quello que fai. Quando se ama, come noi. Non c'è altro da fare se non realizzare i sogni suoi. E acoglera o sorriso que se aprile iluminando il suo bel viso. Quando se ama, come noi. Quando se ama. Per di un seno in un mondo che si chiama. E se todo gira ancora, non lo sai. Ma vedi. Che c'è lei. E ti rifai. Quando se ama, come noi. Viver è una fobia. Viver è una fobia. Quando se ama, come noi. Quando se ama, come noi. Tutto è come ti ho detto. Per di un seno in un testo di un ciccio. Per di un seno in un palazzo che si chiama. A CIDADE NO BRASIL 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 Eis o caminho É isso Pra nossa alegria E esse sucesso muito agradecido desse álbum Quem sabe essa pitada, esse perfume tenha sido em decorrência desse jeitinho romântico, ardente Que todos nós temos E as vezes tava um pouquinho esquecido E a gente gosta muito Ó, seguinte, contatos pra shows de Luliquiaro 3894-2000 3894-2000 Tem o site também Luliquiaro Você vai escrever Luli com dois L's Segunda vez, tá? Luliquiaro.com Nas redes sociais também Pode seguir à vontade Tem clipe no Youtube pra chuchu, pra você curtir Obrigada, muito mais sucesso pra você Eu que agradeço Gente, beijão Vai voltar logo, né? Obrigada, querido Fica aqui batendo papinho com o leão Tá bom? Gente, que delícia! Quinta-feira ficou tão mais leve depois disso